Pessoal, olá, tudo bem? Opção Santos com mais utilidade aqui, sem enrolação e sem vinhetinha frufru. Seguinte, tava com problema de espaço lá no quarto, computador dos meninos. Colocava mesa, não cabia, certo? Aí, mesa, cadeira, aquela coiseira, enchendo o quarto dos meninos, então não tava dando certo. E o menino ficava enfiado no quarto o dia inteiro. Então nós fazíamos o mesmo problema. Tinha um corredor de entrada aqui da minha casa, certo? E o computador ficou ali, ó, naquela posição ali. Olha só pra você ver, a cerâmica aqui no chão tem em torno de 45 centímetros, né? Essa aqui tá no acabamento ainda, certo? Mas olha lá pra você ver, não foi nem a metade da cerâmica, ó. Tá vendo? Olha aqui. Ó. Ok? Olha só como é que foi feito. Só explicando pra vocês. Só pra ter uma ideia, até é bom, o computador é velho, né? Certo? Aí se dá um jeito no seu aí que é novo. Até o estabilizador eu coloquei aqui, ó. Ainda tem uma leitora aqui de DVD, né? CDDVD é uma gravadora. E aquelas entradas aqui em cima, aqueles passão que a gente não usa pra nada, certo? Enfiei o bicho aqui, tá? Depois, é, parafusado, tá? Tirei, parafusei, tudo certinho. Depois eu coloco uma tampa aqui na frente. Tem uns computadores que até tem uma tampinha, certo? Já esconde. Ficou colado na parede, tá bom? Bom, como eu coloquei colado na parede, eu até tirei aquela tampa do gabinete, certo? E coloquei dois parafusos com bucha na parede, certo? E só cheguei lá e encaixei ele, tá? Nos parafusos ficou bem preso, tá? Se você quiser, você pode comprar um equipamento, uma garrinha pra colocar no parafuso pra segurar, tá? Mas, é assim, eu achei desnecessário, não cai, tá? Pode barrar no tanto que quiser que não cai. E ele sai fácil, é só chegar lá e levantar ele e tirar, certo? Um parafusinho com arruela. Aí só põe ele lá e encaixa, filé, tá bom? Outra coisa que eu fiz foi colocar umas caixinhas menores, tá? E o teclado aqui por cima, ó. Uma sugestão que eu dou, que ainda vou fazer e depois vou mandar o vídeo, é que essa madeirinha aqui, ó, ela passa por cima de todo o computador pra você trabalhar em cima dela, tá? Do jeito que o meu teclado tá aí, tá em cima do gabinete, tá bom? E o monitor, eu achei um monitor aqui um pouco mais fino, né? E eu também dei um jeito de colocar ele como se fosse uma TV, né? Um suporte monitor na parede aqui, ó. Na verdade, também eu não pus um suporte monitor, tá? Eu coloquei um parafuso, fiz um engate aqui e eu só empurro ele e desço no parafuso, tá? E ele fica aí, tranquilo. Aqui pra você ver, ó. Ó, ó. Não cai de jeito nenhum, tá bom? E é só um parafuso. Tá? Um parafuso com a bucha bem no meio. Daí, como ele já é velho, né, esse monitor, eu furei uma parte lá atrás dele com um espaço maior e fiz um risquinho assim, tá? No próprio plástico mesmo do monitor, aí eu coloco ele lá no parafuso e desço. Ele entra, né, no buraco do parafuso e depois vem no risquinho só, travando. Não sai de jeito nenhum nem a pau, tá bom? E aí, o espaço, olha aí, da entrada, do espaço da entrada, tá bom? Não ocupa nada. Ali o menino fica lá no outro computador, certo? E aqui as duas mesas que a gente usa ele pra jogar, né, tá bom? Um detalhe que eu quero explicar pra vocês também foi os fios. Eu passei os fios ali num cantinho, cortei o cantinho da madeira, tá? Essa madeira eu fixei com uns fixadores de... Ah, esqueci o nome do troço agora. Nicho. Os fixadores de nicho que eu coloquei ali. Dois parafusos, tá? E a frente dele aqui, ó, ele apoia onde? Ele apoia no próprio gabinete, olha lá. Tá, ó. Apoia aqui no próprio gabinete. E aqui a gente trabalha aqui, ó, no computador com toda a tranquilidade do mundo. Digita aqui se precisar de digitar. O ideal é que essa tabinha ela passasse, né, com esse fixador por cima do gabinete, tá? Você parafusa e deixa ele escorado no próprio gabinete, mesmo. Até ajuda a travar o gabinete pra baixo, certo? Não sai de jeito nenhum, quer ver? Ó, ó. Tô fazendo isso porque é velho, viu? Não faço no teu, não. Tá bom? É, aí o pessoal fala, ah, mas fica ruim pra digitar, meu amigo. Isso aqui eu uso pra jogo. Meus meninos usam pra assistir desenho, tá? Quando eu quero digitar, eu vou ali pro note, eu às vezes nem digito. Baixo um aplicativo no celular e eu falo o que tem que ser digitado, tá bom? Às vezes eu digito algumas coisas mínimas e aqui fica mais do que é suficiente pra digitar. Tá bom? Fica mais do que é perfeito pra digitar. Tá jóia? Olha só como funciona. Aqui, ó. Tá ligado? Olha só. Iniciando. Ó. Tá certo, pessoal? Marte que jóia, beleza. Não tá entrando. Tirar um pouco de lado. Olha só. Máquina veinha, certo? Rodando Windows 8, tá? Acho que a memória dele é DDR1 ainda, tá? Mas tem dois pentes de memória e tem uma placa de vídeo que eu ganhei de um colega. Olha lá. Já tá entrando. Em Windows 8. Tá bom? Aqui não assiste filme, vídeo, Netflix. Joga e faz de tudo aqui. E outra. Que eu tô dizendo mais uma vez. Melhor é o espaço. Olha lá. Não atrapalha nada. Então eu tenho que pôr uma mesa aqui, ó. Eu faço desse jeito aí, ó. Você que mora num apartamento, né? Um quarto mais ajustado. Certo? Mais do que é suficiente. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Tchau.